Estamos de volta com o programa da comunidade Você que tem do outro lado, para o que você está fazendo para prestar atenção Porque eu tenho uma super dica de looks para você que tem do outro lado Já imaginou ter os looks das celebridades e pagando muito pouco? Então venha conferir os catálogos Hiroshima As coleções estão lindas e com preços incríveis Olha só, por exemplo, esse look que você está vendo aí da Nayane Lindo, vestido preto, básico e você pode incrementar nos acessórios O brinco dela também é Hiroshima Olha só que show de brinco E esse branco em cima assim do peito dá uma disfarçada e fica muito legal E ela pode combinar com um sapato colorido, colocar um sapato coral, um sapato vermelho Tudo cai bem e tudo fica lindo nesse vestido Hiroshima E olha só esse meu vestido aqui, olha, eu adorei Ele é bem discreto, na frente tem uma aberturinha só para dar aquele charme de manguinha É legal também para poder ir para um café da tarde, no final do expediente Serve até para trabalhar, porque com os vestidos Hiroshima Tudo dá certo em qualquer momento, em qualquer ocasião E eu também, olha, abusei desse brinco Esse brinco também é Hiroshima Como já estou com muita estampa, coloquei só um brinco douradinho Para dar aquele toque final e aquele toque de elegância O que você está esperando? Aproveita logo para aumentar a sua renda, sendo uma revendedora Os catálogos são grátis e você ganha 20% de desconto em todos os produtos que vender Peça já o seu, peça seus catálogos pelo telefone 92-3232-4570 Ou entra no site hiroshima.com.br Hiroshima, uma relação de respeito com você 11 horas e 51 minutos, você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da Comunidade Civil Você viu que eu chamei ainda há pouquinho o Bruno Fonseca Pois o diretor já está me dizendo que ele já está abusado lá no Armando Mendes Vamos ver aqui o que o Bruno Fonseca está aprontando lá no Armando Mendes Olha aí, já está dentro da casa da pessoa, ô Bruno Nossa, com licença, olha só Márcia Hummm, que delícia falar com a boca cheia Nós estamos aqui, rapidão Ai, como é bom né Márcia, a gente almoçar E ser bem recebido por esses telespectadores aqui do programa da Comunidade É da família Moné, aqui no Armando Mendes, da Rua Q Nós estamos aqui com a Renata e com a dona Dalva Que moram aqui há quanto tempo já, Renata? 25 anos 25 anos 25 anos morando aqui? Sim É Todo dia assistem o programa da Comunidade? Assistem a Márcia Lá de Mar? A gente não perde nenhum Ah é? É Qual repórter que a senhora gosta mais? De você E olha só, a gente está aqui, eles prepararam um almoço para receber a nossa equipe O Gordinho já comeu para caramba O Baixinho já sentou aqui e comeu o bife Mas Márcia, a gente está aqui para falar de problema sério Mostra aqui Baixinho o fogão Olha só O fogão está em cima desse tabladinho, né? Dessa pallet Como é que é o nome? Pallet Pallet Olha só, você está vendo aí também a freezer em cima de um pallet A geladeira em cima de tijolo Tudo isso por quê, Márcia? Foi adaptado, sabe por quê? Para receber a água da chuva, não é mesmo? Vamos lá fora, vamos mostrar para quem está em casa, ao vivo no programa da Comunidade O problema dos moradores da Rua Q Olha só, quero que você venha aqui Olha só, o murinho aqui, foi feito também Para a água não entrar Mas Márcia, há seis anos Os moradores aqui da Rua Q passam por esse problema de alagação, viu? Toda vez que chove, é um desespero, não é isso, Renata? É verdade, a gente está com esse problema faz muito tempo E a gente queria que alguém tomasse providência, né? Porque não só a minha casa, como todos os moradores são prejudicados, né? Então, a gente queria que alguma autoridade venha se olhar pela gente Porque nós estamos esquecidos, né, Bruno? E nós somos seres humanos e, né? Precisamos de ajuda mesmo, né? Porque quando entope tudo isso aqui, entra para dentro do banheiro Não tem como nem usar o banheiro, entendeu? Inclusive, a nossa equipe separou aí um vídeo, né? E peço para que a nossa produção coloque Até porque, para você ver em casa como é em dias de chuva, viu Márcia? Mas olha só Quando agora eu estava conversando com uma moradora Existe aqui, né? Esse bueiro Esse bueiro, Márcia Quando chove, eles têm que tirar essa tampinha que eles improvisaram Tá quente o negócio aqui Tira, vamos tirar Tira Só que eles têm que colocar uma garrafa, Márcia Para tapar o cano, para a água não entrar Porque se a água entrar no cano, Márcia Tudo vai para dentro da casa das pessoas E às vezes, Márcia, sempre... Às vezes não Sempre acontece isso Caso não dê tempo, né, de colocar a garrafa Aí, ó A água já entra para a casa das pessoas A gente está vendo aqui... Vamos mostrar a imagem aí, rapidinho Para você que está vendo aí, ó É assim que fica aqui a Rua Q Quando chove Alaga tudo A água ainda para a casa das pessoas Você está vendo aí, né? O desespero de como as famílias ficam Quando chove A Rua Q Ela, simplesmente, ela dá o acesso Para a comunidade da Sharp Para o distrito É uma rua principal aqui do bairro Ela também... Aqui passa uma linha de ônibus A linha 080 E que se... O ônibus está quase preparado para passar aqui Viu, Márcia? Porque a gente está vendo ali na frente, ó A gente daqui a pouco vai lá Mas antes eu quero mostrar o Igarapé Aqui, ó Vem aqui, vem aqui, por favor A Renata está acompanhando a gente aqui, ó Mas eu quero que você mostre O Igarapé O Igarapé É natural, né? Existe aqui na... Na comunidade Mas quando chove Ele transborda E é um dos... Um dos principais problemas aqui também Dos moradores Não é isso, Renata? Quando chove O Igarapé transborda E nunca foi feito nada? Não, eles só vêm e tiram a areia, né? E acham que está tudo bem Acham que vai ficar tudo bem E pronto, né? E é isso A gente queria que... Uma providência aí, né? Todas nós sofremos muito com isso Faz muitos anos, né? Somos moradores antigos aqui na área É complicado Muito demais Tá certo Aliás, a gente está vendo aí, ó Que os bueiros, eles são entupidos aqui, ó Vamos mostrar aqui, ó Nas imagens de Anderson Tavares Ao vivo aqui no programa da comunidade Pra você que nos acompanha Você vê todos os dias aqui, ó O povo Convivendo com esses problemas Mas tem uns aqui, ó Bastinho, mostra aqui, ó Que quando está em dia de sol Brinca no papagaio, né não? Como é que é teu nome? Como é teu nome? Rocine Rocine, tá Vai quedar um ali, ó Peraí, deixa eu pegar aqui, ó Deixa eu pegar aqui, ó Olha aí, ó Mostra, baixinho, mostra, mostra Mostra, bora Olha o papagaio, minha gente Mas tu não está jogando com ninguém, não, pô Sozinho, cara Sozinho Ah, então vai quedar, ó Vai quedar, vai quedar Olha, ó Quedou, quedou Beleza Existe, né? A gente tem que se descontrair, Márcia Até porque o problema, ele é sério aqui na rua A gente vai ali, ó Na casa dessa senhora da costureira Que mora aqui há muito tempo Olha só, a gente está vendo aqui a casa dela, Márcia? É aqui, ó Nessa área Tudo bem? Como é que é o seu nome? Elizabeth Elizabeth mora aqui há quanto tempo? Há 19 anos 19 anos A gente pode entrar na sua casa rapidamente para mostrar aqui, ó Ela mora nessa área de garapé Vamos mostrar aqui, ó Só que ela não entra pela frente da casa dela, não, viu, Márcia? Ela tem que entrar pela janela Olha só Já desabou por causa da chuva Dá para entrar aqui, produção? Vamos lá, vamos aqui, baixinho Vem cá Olha aí, ó Tem que entrar pela janela Olha aí, ó Entrou pela janela? Vem cá, vem cá, vem cá Olha aqui, ó Para você que está em casa acompanhando o programa da comunidade Já ao vivo, entrando na casa do morador Que suplica aí Para a solução dos problemas aqui na comunidade, não é mesmo? A senhora é costureira E aqui era a sua área de trabalho, certo? Aí não estou podendo trabalhar aí por causa da chuva Que a rio, a última chuva que veio a rio Meus filhos deram um jeitinho provisório Porque eles não moram aqui comigo Eu moro sozinha, né? E Deus Então aqui está a minha área de trabalho, está desse jeito Aqui alaga tudo quando chove Quando chove a noite eu tenho que passar a noite acordada Sentada aqui na cozinha Esperando a chuva baixar Para poder abrir a casa e lavar Tirar a lama que vem dentro de casa Eu queria que a senhora olhasse aqui no programa Na lente do programa da comunidade E fizesse a sua reivindicação Para as autoridades competentes Virem até aqui e solucionar o problema da senhora e dos moradores Bom, o que eu peço pela comunidade É que o prefeito, o governador, as autoridades Façam alguma coisa por nós Porque é muito tempo que a gente vai passando por isso Quando é noite de chuva a gente não consegue dormir Passa a noite acordada Tirando água dentro de casa Suspendendo as coisas Fica difícil para a gente que não tem condições financeiras para morar em outro lugar Porque se a gente tivesse dinheiro a gente não moraria aqui no Garapé Muitas vezes eu já vi reportagem de pessoas dizer Ah, faz casa no Garapé porque querem Não é porque querem Se eu tivesse dinheiro eu jamais moraria aqui Eu não tenho condições de sair daqui E eu peço ajuda das autoridades que venham ver Porque vai chegar o próximo inverno E quando chegar o inverno vai ser mais noites de sufoco Que eu vou passar aqui com água dentro de casa Obrigado, viu, pela sua participação aqui no programa Obrigado por ter deixado a gente entrar na sua casa A gente vai... Para finalizar, Márcia, a gente vai conversar lá fora Olha, tem que sair pela janela de novo, viu Vamos lá, baixinho, vamos lá Ao vivo aqui na comunidade Aqui no Armando Mendes, na rua Q É o programa agora que veio ver de perto Os problemas dos moradores Aqui, ó, bueiro entupido Cada que o baixinho tava, ficou lá Bueiro entupido Eu pensei que eu já tava lá na esquina, baixinho Vem cá, vem cá Bueiro entupido Você viu aí que quando chove nas imagens As pessoas ficam aí à mercê Né, olha só a situação aqui, ó Da rua Q Essa parte aqui, ó Do meio, Márcia É assim, ó Esburacada Esburacada E o comerciante que trabalha aqui há muitos anos Ele se sente prejudicado, viu, Márcia Até porque É bem em frente ao comércio dele, né Quando passa um carro chutado aqui, Márcia A água que transborda aí, ó Que fica aqui no meio Alaga tudo aqui, né Vem cá, como é que é o seu nome? Meu nome é Isaac Rabelo Mariscal Seu Isaac, o senhor trabalha aqui há quanto tempo? Tô com 23 anos aqui, morando aqui Nesse bairro aqui Essa luta, nós estamos padecendo bastante aqui Porque entra prefeito, sai prefeito E nada, nada feito Nossa rua fica desse jeito aqui, ó É, vem chuva, alaga tudinho aqui, ó Laga, aí fica alagado mesmo, tá? Agora o bueiro tudo entupido também, né Entupido mesmo Eu queria que os povos olhassem pra nós, né Porque os povos do Guarapé aqui sofrem bastante, né Sofrem bastante pela alagação que fica lá Olha como tá desse jeito E eu perdi mais 300 reais aqui, sabe? Porque alaga minha carro tudinho, né? E nada feito, tá entendendo? Tá certo Muito obrigado pela sua reivindicação aqui no programa da comunidade Márcia, esses são os problemas Esses são os problemas dos moradores aqui da rua Q Do Armando Mendes A gente tá vendo aqui a linha de ônibus passando A gente vai, pra finalizar, vai mostrar aí a dificuldade, né Do ônibus que passa aqui pela rua Que é, olha aí, ó Olha só, vai passar pelo buraco E já tá quase pra parar de passar aqui Pelo fato aí da falta de estrutura Desse pedaço aqui da rua Q Quando chove, alaga Rueiros entupidos Tubulação estourada Os moradores querem solução pra esses problemas Mas, assim, como sempre a gente diz aqui O que eles precisam O que eles mais querem É dignidade Bruno Fonseca, para agora Bruno, muito obrigada Mais uma vez a gente vê aí o que é a falta de infraestrutura na comunidade A gente recebeu aí essa denúncia por WhatsApp E a gente tá aí, mais uma vez, levando a nossa equipe Pra ser a voz da comunidade Lá no local onde os moradores reclamam Onde os moradores sofrem Onde os moradores têm todos esses problemas Deixa eu só dizer uma coisa pra vocês É cultura de comunidades se colocarem perto de água potável Então, quando vem uma pessoa e diz que constrói uma casa Perto de um igarapé porque quer Não é verdade É uma pessoa com falta de instrução Sem instrução Acaba dizendo uma coisa dessa Uma situação como essa Porque é cultural Os povos sempre colocavam suas casas perto de rios Perto de locais onde se podia pegar água potável Então, é questão de cultura O amazonense também não é diferente Os índios já se comportavam dessa forma E nós, culturalmente, acabamos construindo casas Próximo aos igarapés Nós que eu digo porque já assumi o Amazonas de sangue Mas a gente não tem nascido aqui Mas a sua amazonense E não é de hoje nem de ontem A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura E a Semif disse que está fazendo serviços Vai retomar serviços na Rua R Do bairro Pra em seguida terminar Concluir os serviços da Rua R E ir trabalhar na Rua Q Que é essa rua aí Que o Bruno Fonseca está Então, a gente sabe que a evolução A sociedade muda A sociedade evolui A sociedade muda E a gente precisa fazer essas adaptações E tirar essas pessoas dos igarapés Mas que elas estão lá Porque querem Não é verdade É cultural E é necessidade Não é querer Simplesmente não Doze e três Volta aqui pra mim Larga a freada Que eu tenho dica pra dar pra você Vem cá comigo Vem Olha só, gente Pra acabar com a queda de cabelo Ataque o mal pela raiz Com o E-Makeup Hair Com o E-Makeup Hair Seus cabelos param de cair Logo nos primeiros dias de uso Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu estava desesperada Porque o meu cabelo não parava de cair Era cabelo pela casa inteira Daí eu comentei com a minha cabeleireira Que me indicou o E-Makeup Hair Eu comecei a tomar E meu cabelo parou de cair Hoje ele é muito mais forte Com brilho E vistoso E-Makeup Hair vale a pena mesmo Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa Só E-Makeup Hair age na raiz do problema Fortalecendo os fios E evitando a queda dos cabelos E-Makeup Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos Contra a queda de cabelo Exija E-Makeup Hair E-Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Na rede de drogarias Farmaben Agora, ao chegar à farmácia Se lhe oferecerem outro produto Não aceite Exija E-Makeup Hair Doze horas e quatro minutos Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Hoje é quinta-feira Hoje é dia de quê? Hoje é dia de quê? Hoje é dia de agora Tô chique! O Jean Carlos já está dando o ar da graça Está passeando por um lado Está passeando por outro Está ali no suíte hoje, Jean, tudo bem? Hoje o Jean vai conversar conosco Vai dar nota para o meu look E óbvio que nossas equipes foram às ruas da cidade de novo Para acompanhar o look da mulher amazonense Gente estilosa, como você está vendo O lançamento do quadro da semana passada foi um sucesso! Todo mundo ligou para a Jean Todo mundo está oferecendo A gente oferece até salgadinho para a Jean Para poder a Jean trazer aqui para o nosso programa da comunidade E hoje a gente tem muita coisa legal para você que está aí do outro lado No nosso quadro Agora Tô Chique! Fica ligado que é depois do intervalo! Fica ligado que é isso!